Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez que eu quero perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais um pro nosso querido, que mestre nessa sériezinha, né cara? Vamo lá. Quando a gente ir, prepare pra deixar aquele likezão, deixa eu se inscrever aqui embaixo do canal, ativar esse tema importante, também quero acessar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, acesso a mais de 710 exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada pra vocês, vale muito a pena. A todos os membros, muito obrigado, agradecer ao Luiz pela força no canal, valeu por tá ajudando, um agradecimento mais que especial à lenda do canal, Gabriel, valeu pela força, eu tenho ajudado demais, e bora lá, né cara? Exato, foi muito, muito bem, muito obrigado, muito obrigado por esse apoio, incrível por esse apoio, vamos agradecer, vocês são muito felizes por a gente não ter aqui, e cara, como você mesmo disse, sem muito mais alongos, mano, bora lá? Bora. Então cara, manda aquela chinesinha, então let's go. Vamo lá, um, dois, três, vai, oito, nove, ele salvou a mulher corte aí, né? Vai. Cara, confira o seu OBS. Seu áudio tá saindo. Claro que tá, cara. Mas tá um CG inzado, hein? Ah. É o vaso. Visão. Já me deu. Claro que eu fui. Pronto. Eu fui. Fez a boa pro moleque Fez É Agilidade né Capaz, tá morrendo lá mano Não sei se tá aí brincando Ele tá brincando né Ele salvou o moleque Brincadeira Ele tava brincando com o peixe Você não viu ali? Tô zoando É brincadeira Esse adotar me gira Não Nossa Quer perder a memória? Ficou meio Tipo assim né Meio ruim As memórias deles Ognições Ó lá O que será que rolou com ele? Acho que deve ter lugar com algum Algum zumbi grande né Zumbi ó Algum demônio grande É os ghouls né Que seria né Real que não O zumbi né O zumbi né Isso Confiança Pô Sei que você não gosta dele Você não sei se aguenta a barra não Mano Será que ele aguenta o tranco? Aguenta Eu não sei mano O Hengoku Ele passava uma hora Muito foda Mano Tá ligado Nossa É Corta a cabeça É que não O do som também Passava uma hora Muito foda Tá ligado Esse cara Não passa uma hora Muito foda Mas ele é Forte A gente não sabe Vamos ver Ele piorou Mano Ele vai tendência Que tá na área dele Então Ó Ó Ó lá Aí cortou a alegria De não fazer dois Alegria Uhum Ó lá Me vindo O bicho Sumiu Caiu da espada Engarrada Engarrada Da 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 Ague Ele tá muito Em desvantagem Sem a espada Dele Nossa Bicaram O estômago dele Você viu Bicaram A costela Ele mal Se recuperou Bacana A vida de caçadora É assim mesmo Você recupera Vai pra batalha A gente se for de novo Ele fez algo Mano Fez Brinca Brinca Com a menina Toma Será que já vai ter Enginerada É Toma essas garras Que cara Esse tá fudido Já Já era Cara Mano Ele tá tomando pau Pro Onde De Jaco Da Adidas Não consigo conceber Isso ainda É Essa tristeza Eu não sei qual é Qua 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 Toma filha Queima a roupa Cara Você sabe Quem seriam Os únicos Que acabariam Com esse Lua Eu sei Exatamente O que você estava Falando Membros Do canal É claro É Já pronto Animes Exclusives Ajuda Mantenha o canal De pé É muito importante Pra gente Nossa Ele tá Muito mal Ele não foi O Hengoku Foi Mano Esse cara Aí Alô Alô É a cage Ih, caralho, é flash, filho? Nossa, rabo Ah, ele tá jogando contra dois, velho É louco Tá fazendo um V9, mano Nossa Mano, coitado desse moleque, velho Esse cara dele já foi pro caralho Ah, coitado Se não fosse, ônibus Enfiou o pé, mano Ó o Vlad aí Ah, ela tem a pica mó forte, né? A gente conhece o baita o cara Lógico, velho Ah, margem de fogo dela com o sangue dela aí, ó É muito bom isso, cara Ó Ó Ó Ó Mandou pra longe, mano Pode roubar arma, sim Vai brincando com ele, Sari Tá aqui parando o pescoço E o Pilar do Vento lá Os caras lutando com a da treta Pilar e lá Na boa O que você ia dizer sobre isso Mas não sei quem foi do Pilar do Vento Tá num só Mas na MTV ele fez a escolha dele, pô O gritinho Eu ia falar o gritinho dele Cara, ele tem que preparar mais com ele primeiro, velho É Cara, esse cara Eu achei que ele já ia ter ido, mano Tá existindo alguma coisa, mano O que é essa estação, será? Soltou a risadinha de vilão Eu gosto desse personagem, mano Se ele chegou com a 12, eu fiquei feliz, velho Do homem que vai sonhar o rei dos piratas Ah, que vai te matar Por um momento O que é isso? Ó Ah, desviadinho De malaco Caralho, ele foi pela perna dele, cê viu? Mas levou também, galera Ah, mas também, né? Tô muito bravo isso Caramba Contra a parede, olha só Mas agora vai, né? Se agora atravessa, finalmente esse bicho Ah, chegaram aí, ó Chegaram, hein? Eu acho que esse de raiva é o mais forte, né, mano? Parece Ai, que da hora Ele usou o pé do cara, mano Sim Pô, é essa O cara é bravo Ele é bravo Caramba, então dá pra usar, tipo, cê viu? Certinho, hein? Ah Mira atacar a vala dele Agora já vai tá solta, velho Nossa Não foi com tudo, velho Ah, por que que ele não parou aqui, parando? Hum, tá voltando, cara É que eles estão com 3 contra 4, mano Cadê o pular do vento, cara? Que não chega nessa pagaça pra ajudar, mano? É, ainda vai demorar Tá assistindo, parece, mano Tá assistindo que nem nós aqui Não é possível Sentiu, hein? Mas também, né? Olha, apagou os dois, mano Que e eu É É, a situação não tá nada boa E acho que nem com o cara vai ficar boa, mano Porque Tá, a situação não tá nada boa Tá das piores a situação Será que os caras vão ter alguma coisa pra ajudar? Eu acho que não, mano Tá cheio de peixe ainda aí, também atacando, né, mano? Os caras não sabem que é no vaso que tem que mirar Os caras vão nem conseguir derrotar esse bicho mesmo, irão no vaso O OTG como, mano? Os caras estão tomando um sacode, mano Não Vou chegar reforço, mano? Acho que é a outra lá A outra rachira Vamos lá É, e aí não vou admitir pra você, não, mano Essa é boa Se viesse mais gente, porque tá A situação não tá dos melhores, né, mano? Uhum Cara, eu já nem lembrava o que ela tava aí, mano Você acredita? Não, não Ah, acabou, mano Vinhamos ao fim, mano É, cara Se não tiver reforço, não dá O Tengiro é brabo, mas A mano tem como comparar, né, mano Esse cara lá é outro patamar, né, mano É só ver a luta passada, mano Foi ele Nosuki Foi o... Ai, esqueci o nome do cara O Coiso É Também o Zenitsu E mesmo assim, foi difícil Contradar aqui Uma coisa Sim Não lembro, não Mas, enfim, deu pra entender Bom Epen, mano Foi, foi dólar pra caralho, mano Mas e aí, rapazes Quer que você tenha aquele likezão? Quer que você tenha mais alguma coisa, cara? Não Tô respondendo muito obrigado e valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial Pra lenda O Estouro O cara é um... Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por tá ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara Sem palavras Mano, Gabriel Você é um... Mano Uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial a você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara E assim que você merece pessoal